Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratarmos de alguns assuntos da economia do nosso país. Bom, com o resultado final das eleições das presidências e do resto das mesas da Câmara, dos deputados e do Senado Federal, a gente pode finalmente dizer talvez que o ano de 2021 tenha começado. A articulação política promovida pelo presidente Bolsonaro com todos esses escândalos de liberação de verbas, de liberação de emendas parlamentares, de promessas de ministérios e de cargos estratégicos na administração pública para o Centrão e para toda essa sopa de letrinhas do fisiologismo partidário e político no nosso país parece ter dado resultado. Ele conseguiu emplacar o presidente do Senado, conseguiu emplacar o seu presidente na Câmara, o Arthur Lira, e a gente está vendo a cada hora que passa mais nomes polêmicos para ocupar cargos estratégicos no âmbito do legislativo. Bom, mas o fato que mais nos preocupa é que exatamente no dia seguinte a definição desses cargos da presidência da Câmara e do Senado é divulgada uma lista assinada pelo presidente da República e pelos presidentes das duas casas do legislativo com os projetos que eles consideram essenciais para pautar a agenda do legislativo agora ao longo desse ano. E como a gente já tinha alertado, quer dizer, o que aconteceu é que o ministro Paulo Guedes conseguiu meter a sua cunha, com o perdão da simbologia da palavra, nesse pudim. E o que aconteceu? Quer dizer, aspectos essenciais desse projeto que o Paulo Guedes tem e leva com uma obsessão austericida, até a sua radicalidade, estão naquela lista. Aquela ideia de que ele passou a perceber que não tinha como escapar da renovação de algum tipo de auxílio, inspirado na ideia do auxílio emergencial do ano passado. Vamos nos lembrar que ele tinha proposto lá em abril uma única prestação de 200 reais. A oposição conseguiu emplacar o valor três vezes maior, 600 reais. Depois, lá em setembro, ele conseguiu convencer Bolsonaro que ele fosse renovado pela metade, só 300, com data limite para acabar, um prazo de validade até 31 de dezembro do ano passado. Ou seja, já faz mais de um mês que boa parte da população brasileira que dependia desse auxílio emergencial para conseguir fechar em condições mínimas de sobrevivência cada mês, tá certo? Da luta, da labuta. O que acontece é que esse pessoal está sem nenhum recurso na sua conta bancária. Então, os políticos, mesmo que sejam de direita, às vezes até de extrema direita, eles sentem o clamor das ruas e eles percebem que não tem como continuar. Por quê? Porque o Ministério da Economia havia prometido que não haveria segunda onda, que essa coisa de confinamento era uma bobagem, que em 2021 a economia já estaria na sua normalidade. E a gente sabe que não é nada disso, muito pelo contrário. Então, Paulo Guedes vai ter que engolir mais uma, ele vai ser obrigado a aceitar a volta do auxílio emergencial, mas, como ele não dá ponto sem nó na defesa dos interesses do sistema financeiro e das elites tacanhas do nosso capitalismo tupiniquim, ele está apresentando a sua chantagem, a sua contrapartida. E aí, então, na lista das pautas dos projetos prioritários do governo, primeiro, não tem o auxílio emergencial, que é um absurdo, mas ele provavelmente entra, mas tem a contrapartida da reforma administrativa, que, como a gente comentou, não tem nada de reforma e nem visa aperfeiçoar a administração pública. Pelo contrário, é uma proposta que visa ainda mais destruir o Estado brasileiro e retirar a incapacidade da administração pública em implementar políticas públicas. Imagina o que seria já a nossa tragédia da Covid se a gente não tivesse, por exemplo, o sistema único de saúde para preservar conquistas mínimas para a população. Ali está a retomada, nessa lista, dos projetos de privatização. Ali está, naquela lista, o projeto de desmonte da Petrobras. Ali está, naquela lista, a proposta de reforma tributária que só reduz tributos do grande capital, e não apresenta nenhuma medida de promover justiça tributária com propostas de imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre grandes transações financeiras e daí por diante. Ou seja, a proposta que foi apresentada pelo presidente Bolsonaro, pelo presidente do Senado e pelo novo presidente da Câmara não atende a nenhuma das necessidades que o país apresenta. Na verdade, isso não é uma surpresa, porque a gente sabe exatamente que tipo de interesse esse pessoal representa no Congresso brasileiro. Mas, o movimento social, o movimento democrático, o movimento da oposição precisa ficar alerta, porque não basta simplesmente a gente se contentar com o eventual retorno do auxílio emergencial. É fundamental barrar as medidas de retrocesso que vêm junto com essa medida paliativa, vamos dizer assim. Nós queremos a volta do auxílio emergencial, sim, isso é uma necessidade, mas nós não aceitamos a continuidade da política de destruição do Estado e desmonte das políticas públicas. e desmonte do auxílio emergencial. Obrigado.